E por falar em viajar, vamos dar um pulo lá em Campo Grande, já no... Olha ela aí, gente! Camisa da Seleção Brasileira, ó, cinco estrelas... Ah, Matheus! Ô, diretor! Ah, diretor, vem que se conversa, ó, diretor! Esse diretor é malandro, né? Elogio é a sua também, né? Ah, diretor, pra cima de mim, diretor! Glória, o diretor está aqui dizendo, bonita a camiseta da Glória Maria, tá? Só que cuidado com esse menino eu te falar, viu? Glória, vamos aos destaques primeiro, antes de falarmos do jogo da Seleção. Porque tem mais de mil doses de vacinas que foram descartadas aí na capital, é isso mesmo? Exatamente, eu sei que a bondinha ficou um pouco ansiosa, mas exatamente isso, Israel. Eu vi a Ana Cristina ali falando de vacina e o que eu vou falar hoje é exatamente isso. Ela falou sobre máscara, na verdade, eu vou falar sobre vacinas, porque a Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, informou que aproximadamente 1.200 doses de AstraZeneca foram descartadas em razão do vencimento. Então, vale ressaltar, né, que essas doses venceram por causa da baixa procura da população para se imunizar. As doses são de um lote enviado pelo governo do estado com prazo de vencimento agora, nesse dia 30 de novembro, né, que passou. Ainda segundo a CESAL, o Campo Grande recebeu aproximadamente 5.000 doses do imunizante e conseguiu utilizar quase todas essas doses, né, com algumas estratégias que foram adotadas. Entre elas, ampliar a faixa de imunização para pessoas com 18 anos ou mais, né, a dose de reforço. Então, vale ressaltar, né, aqui em Campo Grande teve aí essa dificuldade, a população não está indo em busca das doses de reforço e, por isso, infelizmente, foram descartadas 1.200 doses da vacina. Então, assim, aqui nós estamos batendo bastante nessa tecla sobre ir até os postos de saúde, se imunizar. Não sei como está a situação aí em Três Lagoas, mas fica o recado, né, galera? A pandemia ainda não acabou e nós sabemos sobre a importância das vacinas, né? Eu estava até falando hoje ali no estúdio com a Isa e com a Lígia que no começo da pandemia todo mundo aí estava na esperança de chegar às vacinas, começar a se imunizar para poder ficar aí um pouco mais tranquilo e agora que nós temos a possibilidade de se vacinar as pessoas não estão indo até os postos de saúde para se imunizar, né, Israel? E nós sabemos que vacinas salvam vidas. Pois.